Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base dos apertados, porém produtivos, e temos um probleminha aqui, né? Eu, no episódio passado, se eu não me engano, eu comentei a respeito de ter transformado aqui o petróleo em petróleo refinado, mas não foi não, tá? Isso aqui é chumbo derretido, tá? Tanto isso aqui, ó... Não, aqui já é petróleo agora, né? Aqui é chumbo derretido, desculpa. Tá vendo aqui, ó? Aqui é chumbo derretido, tá? Então isso aqui a gente vai ter que... Ele já construiu toda a parte aqui de baixo, aparentemente aqui tá tudo isolado. Ah, não. Ainda tem um pouquinho de fuga aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Tá permitindo a passagem aqui, ó. Vamos resolver esse problema aqui. Pronto. Com isso aqui eu resolvo essa área. Tá? Quanto mais você isolar, melhor. E aí com isso a gente isola toda a parte de baixo. Tá? E seria ideal jogar um pouco de petróleo aqui nessa área aqui pra garantir esse airlock, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Eu coloco uma camadinha de petróleo aqui e deixo o petróleo bruto embaixo e aí eu garanto 100% o meu airlock, né? Só que eu só tenho três trajes de passagem pra cá, mano. É pouco. Três trajes não dá pra nada. O que que ainda continua puxando o elemento errado aqui, mano? Então, e o que que eu vou fazer? Como eu não tenho como tirar a impressora daqui, eu tenho só derretendo, né? Derretendo ela eu consigo tirá-la daqui, né? Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer uma saída de trajes aqui. Eu vou pegar essa área aqui pra jogar a água pra cá, né? Agora. Então eu vou desconstruir aqui embaixo. Tá no vácuo aqui. E aí eu vou... Usar essa área aqui, ó. Fazer um airlock... Precisa de airlock aqui? Precisa, né? Não tem como não ter airlock aqui. Só que agora eu posso fazer um airlock mais eficiente, né? Um airlock de petróleo, né? Um airlock simples aqui de petróleo eu posso fazer. Se eu, por enquanto, evitar... Ele ficaria mais ou menos aqui assim. Então, pra eu fazer ele legal... Ele seria assim, ó. Ele pegaria... Essa entrada aqui, ele estaria protegido, né? Só que aí teria que ficar um bloco mais alto aqui. Não, não faz sentido. Seria uma bolha só de petróleo aqui, então. Vamos ver. Semente eu não preciso. Super produtivo. Não, não quero. Esse aqui eu não quero. Espalha brilhos, não. Vai ser semente mesmo. Ó, já deu uma esfriada aqui. Construiu as placas de condução. E o Gabriel continua limpando a base. Ele já tá uns 4 episódios seguidos já limpando a base. Ainda tem coisa pra ele pegar lá em cima, ó. Mas aqui a maior parte ele já limpou. Deu uma aquecida aqui, né? Era coisa... Alguma coisa que eu usei aqui. O cobre tava muito quente, né? Também tinha isso, né? O cobre tava muito quente. Beleza, vamos pôr aqui uma plaquinha de condução aqui. Uma aqui, uma aqui. E a gente controla toda essa temperatura aí de boa. Ok. Tem comida. Tudo certo. Tem pontos pra distribuir. O Felipe pode ajudar na escavação. Pode escavar absalito, né? Quanto mais gente escavando absalito e obsidiana, melhor vai ser pra essa base aqui. Ok. Tem petróleo aqui, tem. 70 quilos. É o que eu preciso. Se eu puder secar aqui de líquido, eu vou secar. Já tem algum petróleo disponível pra jogar? Não, né? Não. Muito bom. É, então. Esse airlock aqui. Tem que ser aqui, ó. Essa bomba passa pra cá. E eu quebrei o cano. Clássico do Marcelo, né? Quebrar o cano. Desconstruindo a parede. Tá, eu vou colocar isso aqui no vácuo de volta. Desconstrói isso aqui. Desconstrói... Isso aqui. E constrói aqui uma bomba. Perfeito. Então a minha entrada vai ser aqui. Então esse bloco aqui, eu vou pingar aqui petróleo e depois... Tem que tomar muito cuidado com o quê? Vai ficar inacessível aqui? Só falta. Não, agora não vai mais porque... Quem é que tá preso? Ô, Murilão. É sacanagem pra você, né, mano? Mais um bloco aqui. Então o airlock vai ser aqui, ó. Este é o ponto. Ô, Zeruela. Ó, Gabriel, você é ruim de construir, viu, mano? Você devia tá limpando o chão. Tem mais gelo pra escavar. É, começou a estragar a comida aqui, né? Porque eu não tô mais trazendo pra cá, ó. Pior que tá horrível aqui pra entrar, mano. Tem... Oxigênio aqui, ó. 700 e pouco. Eu posso construir na diagonal aqui. Se eu ficar passando aqui, eu posso deletar essa água aqui, ó. Vou colocar mais uma geladeira. Ó, esquentou de novo. Tá certo. Eu já tenho um pouquinho de petróleo. Eu poderia até, sei lá, né, mano? Fazer um pouco de plástico. Antes de terminar isso aqui, ó. Porque isso aqui vai demorar um pouco pra ficar pronto. Chombo derretido. Aqui eu mantenho o vácuo. Tiro isso aqui daqui. E ponho... Eu teria que tirar este bloco aqui. Se eu tirar esse bloco, eles não conseguem passar pra cá. Eu teria que ter certeza de que tem pouco líquido aqui. Eu poderia secar com a mão aqui, né? É. Garrafinha aqui. Traje. Dez trajes. Aí já melhora a situação pra ir pra lá, né? Tô de bola. Gabriel. Escavação. Murilo. Escavação. É o que eu falei. Quanto mais duplicantes responsáveis pela escavação, melhor. Só um filetinho aqui de... De material separando os dois lados. Ó, Felipe. Tá de sacanagem, né, mano? E ele continua lá. Ele ir embora, ele continua lá. Firme e forte. Ah, tá muito quente aqui dentro. Toda hora que eles constroem alguma coisa com chumbo, o chumbo tá derretendo. Mas tá baixando a temperatura. Eu isolei, né? Conforme eu for construindo aqui, o calor específico vai trocando temperatura. Já tá frio o suficiente já pra poder construir com chumbo aqui de novo. Só que essa parte aqui que não, né? O chumbo ainda tá muito quente. Mas o problema aqui é relativamente fácil de resolver. Depois eu só colo de novo a blueprint por cima outra vez. Então aqui é petróleo bruto. Espero que eu tenha. Não, não tenho. Então eu vou tirar petróleo bruto aqui fácil agora. 525 aqui. Aqui tem o que eu preciso tá aqui, ó. Não posso tirar daqui. Porque eu corro o risco de secar aqui também, ó. O petróleo e aí eu perco o airlock. Fala em airlock, né? Vamos... Só tem um lugar onde tem garrafa de petróleo. E aqui é petróleo bruto. Aí, é isso que eu quero. Perfeito. Divisão perfeita de airlock, hein? O airlock melhor que isso aqui é impossível. Aí! Não, peraí. Eu joguei petróleo bruto, não joguei? Putz, ele... Ok, tá acontecendo um bug aqui. Gás ácido? Não, mano. Não, não. Peraí, pô. Por que que esse negócio tá baixando a temperatura e... Não faz sentido ter gás ácido aqui. Só se eles deixaram cair a garrafa no chão. Tá, enquanto tiver muito baixa a quantidade, não tem problema. Porque demora muito, né? Por causa da massa, né? Pra conduzir. Mas isso foi a pior coisa que poderia ter acontecido aí. É, foi daqui mesmo que veio. Pior que agora vai esquentar a água. Tudo bem, que a quantidade é baixa. Caramba, eu só queria um petróleozinho só, mano. Sem precisar me preocupar com... Esse petróleo tá quanto? Eu vou abrir aqui, ó. Fazer esse petróleo cair aqui. Transformar esse chumbo derretido aqui em chumbo. Agora não tem jeito, mano. Vai ter que ficar assim. Não tem o que fazer. Como é que eu vou colocar toda essa área aqui no vácuo? Não tem o que fazer. Devia ter uma opção de entregar todos os trajes, né? Eu aceitaria. Então, não era pra ter acontecido isso, tá? Inclusive, o petróleo aqui ficou a 17 graus. E eu preciso de mais petróleo lá, mano. Porque agora eu vou ter que fazer uma massa grande lá de petróleo. O máximo que eu puder. 800 toneladas. Vem aqui, rápido, aqui. Liberar esse petróleo pra resfriar essa área. Eu poderia até começar a flertar aí com... Deixa eu ver. Vou fabricar algum aço, né? Eu vou precisar de aço já, já. Ok. Isso aqui. Tem que tirar daqui. Cair dentro da água, isso. O que nós temos aqui? Espalha e abrilho, espalha e abrilho. Super produtivo, com atlético e escavação. Mas é flatulento, mano. Essa base apertadinha com flatulento aqui. Não vai dar certo. Era um bom duplicante, mas... Hoje não. Precisa de gelo, né? Essa água aqui, ela vai acumular aqui. Não tem problema. Quem tá escaldando? Opa! Quem mais? Porra, Pedrão. Você é um cara tão inteligente, mano. Você caiu nesse bait aí. Olha, é sacanagem o negócio ficar inundado e... E parar de funcionar e os duplicantes atravessar pra lá sem traje, né? Sacanagem braba. Aí, é isso que eu queria. Eu tenho que baixar essa quantidade ainda aqui. Quem é que vai sentar aqui no trono? A Carol, se eu não me engano, ela já pegou um, né? Mas vai lá, vai. Eu vou baixar de novo a temperatura. Ou o povo se machucou mesmo. Nossa, o Pedrão... Deu mancada, hein? Tô fazendo controla essa temperatura aqui. A temperatura da água, Marcelo. Vai ter que ser burro, mano. É a água que tá quente. Por isso que tá toda hora subindo a temperatura lá. Sua anta. Ô, meu saco, viu? Põe cano de abate com o meu amigo. Que aí você controla a temperatura direitinho. Cabeção. Esqueci completamente de trocar os canos. Acho que nunca controlava minha temperatura ali na área da plantação. É a água, pô. Certo, e eu vou ter que lidar com esse gás ácido aqui, mano. Não tem jeito. O que eu vou fazer? Caramba, não vai. Sacanagem, né? Preciso terminar isso aqui, ó. Pra fazer esse airlock aqui pra poder passar. Tá vendo? A temperatura ela conduz, mas... Nossa, mas demora muito pra passar quando é baixo a massa. Ok. Ok, por enquanto fica com prioridade 1 aí. Senão você vai me zoar tudo. Por que que a Carol não veio ainda? É agora, Carol? O que que a Carol tá aprontando? Ah, ela tá... Se... Se ela tiver machucada e você... Nossa, que merda. Ok, deixa ela se curar que ela vai lá, né? Temperatura ok. É, não teve jeito aqui. A pressão do oxigênio matou minha plantação de cogumelo. E aqui tá muito quente pra eu poder... Vou ter que... É, vou ter que... Não tem jeito, mano. Vou ter que descer aqui. Fazer isso, ó. Vou ter que tirar o caniço daqui. Plantar o cogumelo. E plantar o caniço em cima, né? Vou inverter aqui. Mas de qualquer maneira tá acumulando. Tá começando a acumular demais mesmo aqui. O caniço ele fica de boa ali, mas tem que tirar esse material daqui. Construir essa área. E aí? A Carol tá curada? Tá curada já. Aí, agora ela vem. Ué, Murilo desistiu. Hoje não, né? Ah, taxa de consumo de ar menos 50 gramas. Ok. Então, não consigo secar aqui ainda, né? Não, tem líquido demais. Preciso liberar essa área aqui, ó. Ela tava aqui, ó. Era pra ela ter escavado aqui. Porque eu tenho que fechar esse airlock pra poder construir lá a área da... Do petróleo, né? Tem que tomar cuidado em levar a água pra lá. Deixa eu até quebrar esse cano aqui. Por que se ficar a água parada agora aqui? Apesar que ele vai controlar a temperatura, né? Esse cano, ele tá a quantos graus? 45. Tá vendo como ele demora pra ganhar temperatura o cano de abate? Se eu deixar água dentro dele, vai demorar muito mais. Por enquanto, eu quero evitar de soltar... Aí, se soltar vapor aqui, aí eu me lasquei. Aí, não tem o que fazer mesmo. Olha o tamanho da massa que eu tenho que resfriar aqui, ó. Esse bloco gigante aqui, ó. E esse bloco gigante aqui. Devagarzinho, a gente chega lá. Ok. Pra cá vem caniço agora. Ih, caramba. Continuar plantando caniço. Bem onde a altura não deixa. Não é possível que quebrou o traje? O negócio só tem oxigênio aqui e o traje conseguiu quebrar? Olha isso. Só tem oxigênio aqui, mano. Ó, o Pedro tá voltando agora, hein. Aí, acho que agora eu consigo controlar a temperatura dessa... Essa porcaria aqui. O que eu tenho aqui de comida? Tem 21 a mil calorias de... De rango fruto. Vou secar aqui. Vou secar aqui. Ó, tô conseguindo controlar a plantação aqui só com o excedente dos banheiros, ó. Tá dando pra controlar de boa. É que aqui ninguém vai vir consertar, né? Só porque eu falei. Eita! Que é o manual de instrução? Ok. Como é que ficou aqui agora? Meu Deus, eu não consigo secar isso aqui nunca. E aqui? Tá dando pra controlar bem a temperatura aqui, ó. Isso é uma temperatura tranquila pra manter aqui, ó. Tô convidando manter de boa. Agora, se, tipo, chegar a um quilo de gás ou alguma coisa assim aí, já começa a dar problema. Enquanto a gente vai falando aqui de gramas aqui, ó. Tá de boa. Mano, eu não mandei descontro isso aí. Ele tá consertando. Aí, boa. Era pra escavar aqui, né? Eu não vou pegar duplicante agora. Dar esse churrasco aqui. Caramba, tem um bom cozinheiro aqui, hein? Caramba, aluno aplicado ligeirinho. É flatulento. Mas não. Me dá esse churrasco aí. Será que eu tenho onde armazenar esse churrasco? O que mais que tem aqui que eu posso tirar? Dá pra dar uma parada com a barra de lama? Dá, né? Vamos dar uma parada pra ver o que acontece. Ficar de olho nas calorias. A Suelen entrou, já pegou a segunda profissão, nem dei um chapéuzinho pra ela. Treinamento de traje. Treinamento de traje. Pecuária. 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 O Pedro já é engenheiro. A Jana. Astronomia. Chapéu de pesquisa avançada mesmo. O resto tá certo, né? O resto tá certo. E aí, como é que ficou? Aqui eu consigo. Ah, tá atirando, rapaz. Certo? Tá. O que eu devo fazer aqui agora? Aqui tá no vácuo, né? Então eu vou evitar abrir. Eu vou fazer o seguinte. Vou meter um escadão aqui. Já que zoou o barraco. É, aqui eu não posso abrir, né? Pelo menos evitar essa transferência aqui. O pior é que agora eu vou transferir daqui pra... É. Chega! Quanto tem de petróleo aqui? 200 quilos não. Dá pra com mais um pouco. Um quilo só de petróleo é perigoso. Quanto deu? 400 quilos tá bom, né? Não, Pedro. Petróleo. Quero mais petróleo aqui. Hum, eu não tenho o que fazer. Tem que ser pouco mesmo. Tem que ser pouco. Pode esquecer. Eu ainda tenho que secar aqui, ó. Tem que deixar só o mínimo aqui. É, tirou demais. Tem que fazer de novo aqui, ó. Ah, droga, viu, mano? Dá raiva disso. Tudo isso só porque vazou. Mano, não vai fazer diferença. É porque é assim, eu tenho que abrir aqui, ó. Esse bloco aqui eu tenho que abrir. Então, se cair petróleo pra dentro, caiu, né? Não tem que fazer. Petróleo. Ok, desconstruir. Tira isso aqui. Coloca o bloco aqui. Constrói aqui. E vamos liberar esses outros trajes aqui, porque aí... Ok. Ok, né? Não tem problema. Vamos ver como é que tá a temperatura da plantação agora. Ah, agora sim, né, mano? Fica de ser burro. Eu tava levando toda a temperatura da água pro ambiente, mano. Tem que usar cano adiabático, pô. Não tem nem o que pensar. Aí, beleza. Eu liberei os trajes aqui de baixo aqui. E agora eu tenho acesso, né, pros dois lados, um ótimo acesso, né? Tanto aqui quanto aqui, ó. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Agora sim eu posso construir essa área. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho